Olá todos quem fala é o Gustavo e pessoal aqui vamos começar a mostrar série por série por vídeo os jogos do primeiro torneio interno host mas convidados no qual foi um convidado toda a comunidade StarCraft 2 e os membros da host também isso aí vamos cair confiram esse vídeo e outros mais irão e outra coisa gostou desse vídeo e quer entrar no clã aqui embaixo na descrição nós temos o que o link da nossa tweet e além disso nós também temos o nosso formulário para fechar para entrar no clã é isso aí devirtam-se e ver esse vídeo e remédio Olá pessoal nos deram voo vamos lá iniciando aqui a partir já aqui load agora que está ocorrendo o loading e música e estamos aqui embaixo né aqui embaixo fazendo o clã host masters team o jogador jogador lovatel isso aqui em cima temos jogador tzl de zerg representando o clã de vede tzl que é um gênio né assim como o zinho então ele os índios os que fizeram favoritos o batador que é na na fase de baixo na chave de baixo tzl é o outro que tá aqui correndo por trás por baixo para poder lutar para avançar surpreender e avançar valeu pelo follow e real valeu pelo follow rapaz e você aí cara gostou do clã que é para se para dele somente de aí exclamação clã e preenche o formulário para entrar no clã outra coisa estamos começando a ter conteúdo todo dia basicamente no youtube na twitch a gente vai aumentar a fazer vai aumentar né a a freqüência de live com decorrer do tempo se querem que isso aumente e melhore o incentivo seria o que um subscrever sabe que de seu prime uma doaçãozinha ou até quem sabe cara que esse é de graça é o seu fórum no canal ou desse eu devo ser uma camisa ou se inscreva no youtube e fica atento que nós teremos muitas novidades em meu nome nome do clã rost que vai fazer bastantes coisas novas aí vamos pro jogo se eu tzl com abertura que ele fez o que a rete e depois o seu fosso de desova seu adversário ele fez ali os um gás ali no seu assimilador ele tá ali fechando a porta tá ali fazendo o nexus antes porque ele viu que o adversário não foi não foi é 12 por hoje não foi um fosse desovar rapidamente ele pode fazer um jogo mais econômico tirar só nexus antes para evitar problemas quatro mesões saindo por parte do jogador tzl e tá ali avançando com aquele zague nídeo o jogador tzl para ver o que o adversário está fazendo provavelmente isso aqui é uma escolta para impedir que o adversário estivesse com uma tropinha para o que ele quer fazer a terceira base dele em paz tá tudo precavida o tzl eu não vou até eu acho que é mestre um viu é o batelha mestre um aquele tarde protossi estaria avançando para cima do seu adversário é voltar mesmo só confirmando não tá o que é mestre um contra um gm né a diferença grande nível porém não é uma diferença tão grande que no jogo passado ali avançou ali completou a cheio de jogador no batel matou aquele trabalhador agora tá focando naqueles zague nídeos ali ao invés de focar e ali mandou achei ali para ver que você está fazendo e ele viu tudo que precisava jogador no batel além disso completou cheio de mantendo aquela débita viva abençoada por um monte de dois anos minha gente quer dizer que o jogo está colocando no batelha eu não consegui levar o lugar pra você fazer a bola que uma dorelha e meia e aí eu vou deixar de eu mostrar pra você que oішol podem passar você dá para um do prazer e a verdade eu vou deixar de pra caçar uns suzeraninhos ali pelo mapa, tentou fazer uns takorakus, não conseguiu fazer muita coisa, tem 2 zeguinhos agora no jogador TZL e além da sua câmara evolutiva tentando avançar ali, ele vai matar aquele suzeran no jogador Lobatel, e entrou 2 zeguinhos na base dele, estou ali só fazendo desconto pra ver o que ele está fazendo e está de seguindo ali, ativou aquele oráculo ali, está dando um olhezinho, matou ali, terceira base agora pro jogador, Lobatel que está com o macro bem em dia, vou te falar o macro dele está bem em dia viu, o macro do Lobatel está bom nesse jogo, rainha está saindo, mais um de ataque para as tropas, feliz do TZL também está saindo e está saindo agora aqui o extrator por parte do TZL na segunda base aqui está saindo incubadora, e aqui agora está avançando, aqui com seus jogadores, jogador TZL está avançando, ele viu ali, ele foi ativar ali a armadilha na hora erradíssima no Lobatel, armadilha ali não pegou, aquela base ali está correndo risco, que ele mandou ali, aquele seu fanático que ele saiu ali e foi tentar fugir, mas caiu ali na visão de êxtase, o jogador adversário aqui agora ele está avançando ali, está tirando aqui uma incubadora e está indo agora pra這 das trevas o jogador novo até o que ele está saindo agora ele está ali com muitos agnídeos jogador dele um z que ele tem também né então que rainha diz agnídeo tá o lula telta com imortal adepta fanáticos fênix e acho que oráculo também oráculo não sei quem vai se dar melhor nesse combate agora tá sendo as primeiras hidralistas por parte do zerg 64 contra 44 63 contra 44 enquanto jogo dos dois está bem parelho o jogador levantando ali aqueles ele acabou tendo noção sem querer ali daquelas hidralistas ali porque nem consegui narrar porque a agrupação do meio daquelas hidraliscas duas saindo ali saindo mais uma base de zl agora que zeta com cinco básicos da três bases 4 zelitamos tá crescendo o seu marcos 35 contra 67 66 contra 53 0 projeto que quer achar 200 daqui a pouco atacar adversário e os dois estão no jogo macro literalmente nessa partida e agora está avançando ali tá tentando avançar adversário porém avançando a pior hora ali ele deu ali e deu ali revelação porém perdeu um oráculo para as tropas adversárias porém ele sabe onde estão as tropas adversárias o trenzinho de trabalhadores do zero agora estaria avançando aquela rainha ali podia ser algo fácil ali para ele matar ela porém o adversário está ali já atento e isso aí está sendo um que está achando tensão do adversário para um lado contra isso ele vai tentar atacar por baixo pode tentar pegar essa base aqui porém ele tem tudo isso de goza para passar ao redor e sem querer ele matou um tomou gosmento olha quando tomou gosmento e meninão quando ele está indo já está bem avançada ele fez uns arco de sexo ali acho que está sendo bem fora de hora porque não vai adiantar muito agora ela vai pro ataque é choque acontecendo os fanáticos ali estão ali na frente estão só morrendo atrás estão aqui os imortais dele ali ele usou as sentineiras ali para fazer barreirinhas ali para seu adversário porém o tcl está literalmente destroçando ataque do novatel que está perdendo todo o seu ataque para cima do adversário do jeito nem aqueles detes serviram para alguma coisa aliás como que eles caíram eu acho que foi para o dono em área é é isso não era mesmo não em área ele fez colocar um bem ali agora tentando avançar o lobo da talvasse defender como é que pode ele vai tentar pegar a terceira base adversária ele sabe que tem a terceira base nos verificar sim ele sabe que tem a terceira base mas vai avançar por mim ele tá recuando ali aí já vai ele avançando ali ele tem ali um monte de dalis que ele entrou em ação ação o tcl não se tocou que ele tem detrido ainda no meio tá até engraçado que se tocou assim agora que chegou ali seu primeiro super vídeo ali avança acontecendo e tá ali matando e tá focando ali nas tropas adversárias e é GG tcl 1 a 0 nessa melhor de três e aí e vamos lá mais comentários aqui o loba até o treze ele é zang e protose ele varia e e e e e e e e e Muito obrigado as índias que estão vendo a live, vamos lá. No mapa, qualquer simulacro. Vamos lá, juiz, juiz, vamos lá. Duas deram red e vamos lá. E agora o que está, o loading que está acontecendo para o segundo mapa dessa melhor de três. O Lovato tem que fazer um para empatar, ele vai aparecer no mapa e o TZL está com o mapa de vantagem. E tem um match point, basicamente. Agora vamos para o jogo. Agora está certo. Aqui em cima, representando o clã, o clã Robust Masters, temos o jogador Lovatel. Aqui embaixo temos o jogador TZL. Aqui embaixo temos o jogador Lovatel. 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 Aqui embaixo Erica Line. Aqui embaixo tem o jogador Lovatel. O que é isso? lá dos nexos ali estão saindo, portal núcleos benéficos ali estão saindo ele está ali com o seu fosso de desova ali, incubadora saindo, desene, acabei nem conseguindo ver desculpa, acabei aqui não conseguindo ver como está a abertura aqui duas incubadoras saindo, um portal e um núcleo cibernético saindo aqui está saindo aqui uma incubadora, tem duas incubadoras saindo o novatel aqui está com 10 trabalhadores e já está tirando o seu avanço tecnológico que é o que? portal intergaláctico, adaptar dele e vai escolher ver o que está fazendo, o TZL está tirando o que? ele está tirando velocidade de Zagnid, eu acho que ele já deve ter 4 Zagnid ou não tem, não estou vendo o TZL, isso está bem estranho, deixa eu ver ficar aqui, caraca é, tem 4 Zagnid sim, não fazia sentido ele não ter 4 Zagnid, porque é o padrão tem que ter 4 Zagnid, senão ele estaria bem atrás do jogo agora, não, uma adepta chega e mata todos os trabalhadores adversários, olha ali, ele completou a shade, tenta avançar ali, o que o Lissara está fazendo e viu o legado do Spore que o Lissara está fazendo, então o TZL, ou seja, o TZL viu esse portal intergaláctico e já está reagindo, e ao saber disso, o novatel sabe que os oráculos não vão entrar muito bem na base adversária, o que já está preparado para o ataque, possível ataque é que aí, qual que ela deve estar ali com uma porteira de balada agora, o jogador está ali com uma porteira de balada o do Clube da Asmana, viu o Slav assim, já está viven OK, ali praticamente, por isso, ele orador при маленьua, rode lá enquanto poderá passar, e assim, eu parabéns de forma o levão eu leio 716, me resOR N ouva, então é que você perde, sim como essa geneidora eu falo, quê? e aí? O incubador ali está saindo, o incubador acabou de sair, o projetor ali está injetando larva ali, olha só como está sempre com a larva injetada o jogador do TZR que agora está ali matando aquele suzerano, o segundo crepúsculo ali agora para tirar mais uma tropa provavelmente vai tirar mais uma tropa ali com aquele Zegnid ali para espiar por aí Zegnid não viu agora ele viu e aqui ele é a frente ele está matando aquele trabalhador E o portal de dobra ali está com bastante portal de dobra jogador Natsu será a base ali do jogador do batel está saindo com 12 oráculos e o TZR já está tirando ali o upgrade ali das baratas para elas andarem mais rápidas eu acho né pelo menos pelo desenho, elas vão andar mais rápido ali as baratas e já tem uma baratinha ali saindo e os oráculos dele já estão passando e já de novo está tirando que o santuário das trevas vamos ver que vai dar essa cenário das trevas e vamos ver se os oráculos entrar em ação eles chegaram ali chegando para passear porém Lobatel ele parou os oráculos em cima o que foi muito ruim que ele jogou fora dos oráculos assim de graça o movimento não adianta muita coisa não e vai tentar projeta um drop de arconte o nosso queridíssimo Lobatel o TZR por sua parte ele está, deixando aqui, está com muita barata aqui, a gente vê que a gente vê que as convenções nós zeramos está com 10 baratas, o TZR sim, está com bastante barata o TZR basicamente barata, ele está ali tentando avançar ele não pode ficar no alcance ali, o adversário foi tentar avançar ali ele avançar com aquilo é muito ruim ele estava somente migrando ali e reagiu bem ao drop do Lobatel o TZR o jogo ali continua está tendo ali a primeira usina o jogador laranja ele atingiu aqui no meio uma sustentação, uma estrutura mais, ele desistiu e agora ele está atingindo aqui, uma incubadora aqui e uma lagata de esporos e agora aqui está, com as tropinhas aqui paradinhas está transformando em devastadores as baratas do TZR esses zangões incubadora macro, saindo por parte do TZR que eu acredito que vai ficar em 4 bases por um momento, por um tempinho inclusive ele não ligou as 2 bases, que normalmente os erguiçazem mas olha só como já está no meio do mapa é por causa dele e 4 bases sendo agora por Lobatel mas vamos aqui que essa parte é mais importante que ele deixou a porta aberta e com a porteira aberta, o Zang faz a farra está acontecendo um drop de santuário de DT's porém não deu muito certo porque o Zang tem defecção a carinha quase morreu e ainda perdeu ali aquela pista de dobra do jogador Lobatel e agora que vai para o ataque com tudo que tem que ele sabe que é isso é tudo ou nada tem tempestade para dar apoio para ele enquanto ele vai entrando ali olha o choque aqui acontecendo ele vai tentando avançar o que acontece? o Lobatel entra na base pro TOS ele vai em 2 bases ao mesmo tempo para deixar o adversário perdidinho da Silva vamos aqui ver o choque que vai acontecer o Lobatel está tentando reagir ao ataque Zerg ele está tendo ali templário supremo ali para poder atirar conto que não tem muito o que fazer ele viu o cara já era é ou ganho no all-in ou eu perco tudo agora e agora ela vai para ataque esse aqui ia ser muito bom agora ele está descendo o jogador Lobatel está descendo ele pode usar tempestade de bilis com os zelos não pegar nada tempestade pegando fogo nas tropas Zerg porém não pegou e deu tempo para sair os status bombas que vão se aproximar e cabum doçura não tem cabum doçura por enquanto e não explodiu nada 44 contra 88 Lobatel pode ter que ser com o engage mas na base dele está tendo um pandemonio e basta fazer mais tropas fazendo 26 baratos agora o TZL ele está ali parado ali avançando olha o avanço dele olha os status bombas cabum doçura agora sim posso falar cabum doçura porque explodiu todas as tropas protossos basicamente 88 contra 22 o Lobatel está com uma desvantagem gigantesca o TZL está com um jogo ganho na mão e é GG TZL 2 a 0 TZL está indo para a final é isso aí galera muito obrigado por assistirem o nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhem o nosso canal pelo Facebook sigam-nos no Twitter um abraço e tchau 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 tchau